Quando for lavar louça, não use mais detergente. Eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você nunca mais vai querer saber de usar detergente. Fala a verdade, tem vez que a gente está lavando aquela louça e toda hora tem que ficar colocando detergente na buchinha. Isso vai acabar, tá certo? Depois desse vídeo, você nunca mais vai precisar ficar fazendo isso. Então fica até o final desse vídeo. Pra fazer essa dica de casa aqui, você só vai precisar de um ingrediente, que é esse sabão aqui, glicerinado, tá certo? E sem contar que nem vamos precisar usar ele inteiro, tá? Nós vamos usar só esse filetezinho que eu estou cortando aqui, tá certo? Gente, metade de um dedo, não precisa cortar muito grosso. Como vocês podem ver no vídeo aí, ó. E se você está gostando dessa dica, já clica no botão curtir. Compartilhe essa receita com todos os seus amigos e amigas, tá certo? O que é bom aí, a gente tem que compartilhar. Agora vamos cortar a nossa buchinha. Embaixo dessa parte verde aí, você pode passar a faca aí, tá certo? Ó, do jeito que eu estou fazendo aí, ó. Mais ou menos uns três dedinhos. Não precisa cortar a bucha inteira, tá? Vai ficar dessa forma aí. E aí, vamos pegar agora esse pedaço de sabão e vamos colocar dentro da bucha. Olha só que beleza. Você vai ver o resultado disso daí, hein? Olha que bacana, pessoal. Aproveita e deixa nos comentários de que cidade que você está assistindo esse vídeo para que eu possa te mandar aquele abração especial no próximo vídeo, hein? Olha isso, gente. Mostrando aqui para vocês. Você pode ver que nem tem corte o vídeo, tá bom? Vocês vão achar que não é truque, não é nada, né? Vamos ligar a nossa água aí. Vamos deixar... Ó, você pode ver que essa minha bucha, ela estava bem seca, tá? Ela era nova, na verdade, né? Nunca tinha molhado. Então, vamos molhar bastante essa bucha aí para poder fazer espuma. Após molhar, você começa a apertar. Você vai ver como que vai começar a espumar, tá certo? Olha isso, gente. Começou a espumar, já pode lavar a sua louça aí tranquilamente. E não vai precisar ficar molhando toda hora, não, tá? Essa espuma aí vai ficar por muito tempo até esse sabão aí terminar. Que é claro que não vai terminar rápido, né? A gente sabe que demora bastante para o sabão terminar. E olha o tanto de espuma que faz. E aí, gostaram dessa dica aqui? Quem que vai fazer? Deixa nos comentários aí quem vai fazer essa dica, quem vai testar, tá certo? E se você gostou também desse vídeo, deixa aquela notinha para mim de 1 a 10, que isso ajuda muito o meu trabalho. Eu fico sabendo se vocês estão gostando dos meus vídeos, tá certo? Compartilha bastante também com seus amigos. Olha só que legal, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.